E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, então bora lá reagir às batalhas rapaziada. Não me estressa, você falou a besta, só falou a merda, não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa, independente de roda o lugar, seja melhor, né, que a turista achar, é uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui, enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Ou, esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apanha junto com o beat, uou, botou no meio do kit, eu dei uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat, ou não, era só tudo rimando, isso são 4 versos, mano, isso é prepotência de verdade, você quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade. Tá ligado, mano, que agora não embrasa, você realmente tem a total convicção que quer falar de potência, logo comigo, o piloto da NASA. Ou, você não é um modo de páscara, tá ligado, mano, que agora Marcos não entende, até porque o meu freestyle tá muito além da NASA, mano, tô a passos à sua frente, você não tem potência, meu mano, você não é foguete, até porque você sabe que você não é um freestyleiro, você pode se achar o cara, mas roda de tudo, eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro. Se é Sputnik, cê chegou primeiro, na 12, eu vou te explicar como é que é, se é piloto da NASA, os menores a gente passa rapidíssimo, eu tô de XRE, então, se eu tô de naveira, é melhor cê lembrantar, porque seu baile tá comendo, eu e o Coro tá dançando, Marcos tá falando, merda, mas tá lá pra maforar. Tá bom pra morar, tá ligado, pode pá, e o cara chega assim, só tá lá pra afilar, você pode falar, mas não entanto, G.R.E., eu sou foda, empina banco, dupe no banco. Empina a moto com dois pés no banco, Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara, eu tava com razão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lote, cinco e era da rara. Então, cara, não tá, Dudu se tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz, porque o papo é bem indiferente, então é melhor você não pagar de pagozinho, que é da ponte pra cá. Eu passo, pega a minha mata, mano, não importa, meu amigo, eu tô passando nessa porra, faço drift, a lama, você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma, seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando, pra ser sincero, mano, então olha esse oriente, é tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro, eu sou um fantasma e você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazga, pistola com numeração raspada, é aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. Tudo foi errado, é melhor que seus amiguinhos, então, e se você quiser me trombar, arruma confusão comigo, se for uma radeira, melhor eu só... Pode botar fogo dentro da minha casa, não importa, porque cê sabe que eu não entendo as paradas que você manda, você fala um monte de merda, só tem o Flogo, então eu sou super ação, bota fogo, eu virei nego drama, e tal. Por isso que a minha rima, mano, agora é partida, é tipo nevrodama, destruíram minha casa, foda-se, eu tenho o Orochi pra me dar várias camisas. Vai que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo, é igual Bob Esponja sugando os cara, com a síndrome de estrela, Lula Moulos com inveja nos outros. Seu cara, aí eu volta, mas agora, mano, eu jogo praga, jude, será que ele tirou a levada, deve ser do mesmo buraco que você caga. Me gusta tudo tudo, o que é que eu quero, eu vou ver como se não tá sentindo Lamo como eu posso ser louro, mas por isso o mal eu sempre não faço o serviço Mano, tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa triste, escrevendo, querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Ele tá dizendo que é muita história, cara E esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi nem retóricar Ele tá falando, te acompanha tipo do abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, moço era meu amigo, uma temporada, moço tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestylero A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, app de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falaram, joga pra vida aqui, tudo tá mandando tipo zengor Dime que nesse MC braco sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou um barateiro, tipo a tena, eu sou o teu, da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Eu sou todo mundo, não escrevo isso, mas do que isso mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Mata esse cara no trap, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer bicho agora, irmão te ensino, sou sensei Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha que sem copiar alguém Que utilidade, na verdade, o talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem batuado, sua game Mano, eu não me importo com isso, na verdade mano, cê é comum Mano, eu não mato em um rei, trabalhei e me tornei um Mano, sabe agora como eu faço, deixa aqui comigo, J.A. Luke, tá chegando na levada, eu me partilho seu espaço Mano, eu tô falando pra caralho, tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei, mano, eu tenho dado o que cê manca Mano, eu vejo esse cara a sua boca que J.A., faz a preta, você nasce, eu vou chamar Você, agora eu se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso Mano, Espírito Santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala, mano, eu reparar se quem delia Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia Sem alegria, muito bem, setor de visualização, então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização, mano, você abençoe, eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra, sou meu nome Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem Quem conhece até sabe que o Pinto, Dudu, você não pode pra quem Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido, como é que é comparado tu comigo Ei, mano, agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano, então pode pá Realmente a Atlântica pagou minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar E aí, mano, vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano, quero ver esse liga J.A.L.O.K. vai chegando agora, mano, mas você arrumou briga Cê viu, calmo, mano, e você arrumou briga J.A.L.O.K. te matando, mano, com a levada camomila Na verdade, mano, calma, aê, cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica fio, aê E aí, mano, eu quero ser da camomila, acabo contigo na construção Se deita só que você não te segue, porque você não manja de promesação Relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide, o seu da móvel é tipo malofina Mas o meu vici é igual mescalina, vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow, não dá show Toma um palco no assunto é rima Fato de escola quando eu piso em verme É, todo momento cê não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí, vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dênis tá descolando a sola Eu vou te dar um dioda É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe... É, cê tá ligado, mano? Você quer que não fala nada Sabemos, mano, quem se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não entende dessas parada Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando assim, mano, o type beat é o caralho Eu sou independente do próprio beatman O próprio beatman é mais futebol E acho que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos luzes Eu tô lá na minha casa, batendo no free de luz Ei, conta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no puto hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo, é FN20 Só que você é muito idiota, mano Cê tá ligado, é esquinge, não teve o enigma Até porque eu confundi o Fruit Loop Com outras dimensão, cê tá cortando só no Fruit Ninja É Fruit Ninja, mas cê tá fraca E é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca E é por isso que é um fator, tá, tem cor Pode vir com isso ódio, macho, negrão Ae, me traz um cigarro que eu dou o trago E se me der uma faca, fazer um mato, você e o Bolsonaro E essa aqui é meu terceiro Ei, eu falo besteira, mas o que nem se posta tinha uma faca Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo, porque o cabelo não tem certo Ei, pra você não é hip-hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes, facadas, hein Você tá ligado, só que esse cara aqui não é Hilary Clinton Só que não podia imaginar, ele quer ser um Hilary É uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, mostrou na favela e logo esqueceu Não é Hilary Clinton, você nem viu Se é três espiãs, espiãs, pode ser de berber e filhos Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimas Logo HD, tamo junto, é nóis, falou